Na tarde da última quinta-feira, a polícia militar demonstrou prontidão e eficácia ao deter quatro suspeitos de um caso alarmante de ameaça e extorsão A vítima, cuja identidade foi preservada, encontrou-se em uma situação de desespero quando foi abordada por um criminoso armado em uma moto O suspeito, de forma audaciosa, subtraiu R$ 300 da vítima em plena luz do dia O terror não terminou por ali Um segundo criminoso, comparsa do primeiro, forçou a vítima a se dirigir a uma agência bancária próxima Sob constantes ameaças, a vítima foi coagida a sacar uma quantia adicional de dinheiro enquanto o criminoso vigiava o lado de fora da agência Entretanto, graças à eficácia da polícia militar e à coragem da vítima, um desfecho mais trágico foi evitado Durante o momento de distração do criminoso, a vítima conseguiu comunicar-se com a polícia, que agiu em tempo hábil A operação policial, que se estendeu até o bairro Beira Rio, resultou na prisão por parte dos criminosos em um bar na Avenida Maringá e na captura de outros no local conhecido como Risca Faca Os suspeitos, incluindo Carleones Pereira de Souza, que realizou a abordagem inicial foram detidos antes que pudessem concluir seu plano de extorsão A moto utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para o NISP e os suspeitos estão agora sob custódia, aguardando as devidas providências legais O incidente ressalta a importância da vigilância constante e da pronta resposta das forças de segurança para garantir a segurança pública e a ordem